Vocês sabem o desespero de chegar em Pocara, depois de descer daquela montanha com três calças polainas. Pocara, depois de descer daquela montanha com três calças. Pocara, depois de descer daquela montanha. 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 Música Música Loco 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 Música 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 O que é isso? O que é isso? Yo! Tchau, tchau, tchau! Eu amo você, hoje vai ser um bom dia. Eu amo você, hoje vai ser um bom dia, hoje vai ser um bom dia, hoje vai ser um bom dia. É o otivista e o realista. Eu amo você, hoje vai ser um bom dia.